O ministro Moro hoje deu dois tiros nos pés. O primeiro, quando tentou atentar contra a vida do presidente Lula, fazendo com que a Polícia Federal e uma juíza que lhe é submissa transferisse o presidente para algo em lugar que ele não tinha segurança. Perdeu. O segundo tiro no pé, pouca gente ainda se atentou para ele. Mas o ministro Moro hoje, que é aniversário da Lei Maria da Penha, disse que o homem, por ser intimidado pelas mulheres, geralmente a agride. Imagine, o Moro agora quer ser também porta-voz do bolsonarismo, porta-voz do preconceito, das posições reacionárias, inclusive contra as mulheres. O Moro está tirando a sua máscara.